Tem muito o que eu prender, não sei se tá, hein? Vou prender Vai virar e pular Isso! Boa! Vamos lá! Vamos lá! Boa! Gostando com a chuteira Gostando com a chuteira, também fez a minha outra, hein? Isso! Três! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá na última! Vamos lá pra consagrar! Boa, Pioi! Boa, Pioi!